Hoje tem festa, é o seu aniversário Deus te abençoe muito, muito cada dia Eu quero ver esse sorriso janelinha Apagando a velhinha O seu melhor presente está nessa caixinha Que tem a forma do nosso coraçãozinho Quem sabe grita o nome dele aqui pra gente Ele também está presente Chama a galera pra cantar, parabéns, parabéns, parabéns Põe a galera pra pular, parabéns, parabéns, parabéns Aumenta o som, vamos dançar, parabéns, parabéns, parabéns Não tá faltando mais ninguém Põe o dedinho lá do povo, para o amigo do lado Com o peito na listão, para o amiguinho Eu sou de paz feliz, é festinha de criança E a alegria não pode falar, tem pipoca e guaraná Parabéns, 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 parabéns Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje tem festa, é o seu aniversário Deus te abençoe muito, muito, cada dia Eu quero ver esse sorriso e janelinha Apagando a velhinha O seu melhor presente está nessa caixinha Que tem a forma do nosso coraçãozinho Quem sabe grita o nome dele aqui pra gente Ele também está presente Chama a galera pra cantar, parabéns, parabéns, parabéns Põe a galera pra pular, parabéns, parabéns, parabéns Aumenta o sol, vamos dançar, parabéns, parabéns, parabéns Não tá faltando mais ninguém Põe o dedinho lá do povo, para o amigo do lado Com o peito na listão, para o amiguinho Descura pessoas, parabéns, é festinha de criança E a alegria não pode falar, tem pipoca e guaraná Chama a galera pra cantar, parabéns, parabéns, parabéns Põe a galera pra pular, parabéns, parabéns, parabéns Aumenta o sol, vamos dançar, parabéns, parabéns, parabéns Não tá faltando mais ninguém Põe o dedinho lá do povo, para o amigo do lado Com o peito na listão, para o amiguinho Descura pessoas, é festinha de criança E a alegria não pode falar, tem pipoca e guaraná Chama a galera pra cantar, parabéns, parabéns, parabéns Põe a galera pra pular, parabéns, parabéns, parabéns Aumenta o sol, vamos dançar, parabéns, parabéns, parabéns Não tá faltando mais ninguém Põe o dedinho lá do povo, para o amigo do lado Com o peito na listão, para o amiguinho Com o teito na listão, parabéns, 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 parabéns Cila, Hawaii football the back